Então, irmãos, nós percebemos na carta o cuidado espiritual com o povo. Percebemos nessa carta um pastor preocupado com o dia a dia dos irmãos e com a sua confessionalidade. Percebemos um pastor que cuida, que observa e que encoraja, já apacentando aquele rebanho, a dizer para aquele rebanho que a fé a qual eles receberam era uma fé inabalável, firme, porque era uma fé que vinha do próprio Deus. Esse pastor estava preocupado com os sofrimentos que cada um levava por pertencer a Cristo. E a juventude, ele pediu para que cada um considere os mais maduros e encorajar a cada crente a viver de forma humilde. E se mesmo assim a ansiedade entrasse no coração, jogando-os no sofrimento, Pedro, então, ele diz para lançar sobre Deus toda a ansiedade. Para a ideia que, assim, deixa que Deus cuida. E Deus tem cuidado. Só podemos lançar o coração falando para ele o que de fato nos angustia. dizendo para Deus o que é necessário fazer e esperando nele a resposta. Por quê? Porque a nossa fé é inabalável, meus irmãos. E nós precisamos entender isso. É por isso que nós temos que nos devotar exclusivamente a Deus, porque é dele que vem a resposta. É ele que vai solucionar. É ele que vai dar, de fato, irmãos, a resposta certa na hora certa. E é nessa perspectiva que os crentes, que nós, irmãos, podemos exercer a nossa fé e exercer a nossa fé caminhando nesse caminho pavimentado por Deus da fé. Irmãos, a oração do apóstolo expressando esse cuidado que cada um de nós devemos ter e receber de Deus, isso vai fazer com que nós venhamos a nos aperpeçoar, melhorar a nossa fé, melhorar a nossa devoção. Sendo assim, irmãos, seremos fortalecidos e fundamentados em Deus. Amém, meus irmãos? É assim, de fato, que Deus quer trabalhar nos nossos corações e tem trabalhado nos nossos corações. eu não sei como está a condição de sua vida, de sua fé, eu não sei quais foram as decepções, quais foram os momentos ruins e tristes que você passou com a igreja ou, enfim, no seu trabalho, com a sua família, mas o fato é, meus irmãos, que Deus comunicou a cada um de nós uma fé inabalável. e você precisa sair desse estado de letargia, você precisa sair desse estado de ansiedade, você precisa sair desse momento de aridez, de escuridão, e você, de fato, começar a viver essa fé firme, inabalável, fundamentada que Deus realmente comunicou a cada um de nós como crentes. e você que Deus